Gente, agora vai entrar aqui na cabine da Marajoada, eles estão ao vivo. Vai que aconteça uma empolgação e você consegue projetar um resultado melhor. Eu acho que é essa a mentalidade do parceiro para vocês entrar em campo daqui a pouquinho nesse gramado fantástico do Mangueirão. Que louco, né, cara? É curioso que eles utilizam uma estrutura... Vou dizer mínima, mas é uma estrutura pequena. Aqui fazem uma transmissão, assim, muito bacana. É muito legal. Eu vou fechar a porta aqui porque está vazando um áudio e não vou atrapalhar, logicamente, a transmissão deles aí. Mas eu vou para ver como é que é a transmissão da Marajoada, né? Câmera ali, o monitor atrás para mostrar a imagem. Muito bacana.